no bar, segurando assim gente, ficou muito marcada, ficou muito marcada cara, ficou muito, não, ninguém, acho que o povo falava, olha lá, verão, não, eu até hoje se chamava de verão, e que ótimo, né, eu lembro que por um tempo falava assim, ah, isso vai te limitar, vai ser sempre só verão, não sei o que, e eu acreditava muito que não ia, eu falei, cara, não, eu vou construir meu nome, meu nome vai ficar forte não vou me limitar, mas eu tinha ainda um pouco de, tipo assim, quando me chamavam de verão, cara, não meu nome é Aline, meu nome é Aline, na época fica arriscado, né, e aí um grande amigo meu na época que hoje é o amor da minha vida o Jesus, numa dessas conversas nossas, virou pra mim e falou cara, eu falando ele, cara, você tem que ficar feliz, porque é um novo batismo, e imagina, você foi batizada de novo com a melhor estação do ano, nunca mais ninguém vai ser a verão é a melhor estação, é a estação da felicidade, da luz, do brilho, sabe da alegria, e aí eu falei, caraca é verdade, você enxergou por outro lado, eu enxerguei eu amo, assim, eu falo, eu sou a Eterna Verão não adianta E por que que acabou o contrato? Você que não quis renovar? Então, eu acredito muito que, cara, eu entrei num processo muito forte de autoconhecimento de conexão comigo mesmo, né, inclusive veio aí a mudança do meu nome, que eu escolhi me reconectar É, então, como é que foi isso também? Conta tudo Então, conta tudo Foi tudo, cara, pra vocês verem como as transformações acontecem quando você se coloca à disposição um dia, delas, de acontecerem, né, autoconhecimento a meditação, tal, pandemia tudo isso foi me trazendo uma transformação interna muito forte e, pra mim, foi começou a não fazer mais tanto sentido eu incentivar, por exemplo pessoas a consumirem álcool eu continuo consumindo álcool eu saio, né, às vezes bebo vinho, bebo gin, cerveja amo cerveja sempre bebi, né, isso é uma coisa sem perguntar, mas você bebe cerveja? Bebo, gente eu bebo mesmo, eu gosto. Mas você bebe essa mesmo, né? É, você bebe essa mesmo é, exato, eu tinha uma geladeira, eu bebia mas eu comecei a não me sentir mais bem diante do novo papel que eu tava assumindo ali pra sociedade, pros meus seguidores de iluminar de continuar incentivando as pessoas a venderem cerveja isso já tava vindo assim no meu coração só que eu tava deixando acontecer vamos deixar acontecer, vamos deixar as transformações acontecerem e aí, eu não precisei nem falar nada e a marca de cerveja mudou a agência, e cara, super entendível, depois de nove anos, quererem mudar a cara né, um novo posicionamento, um novo direcionamento de marketing e então foi tudo perfeito, assim, tudo aconteceu como tinha que acontecer não, obrigada. Ah, eu quero café, viu obrigada, Deus abençoe amém enfim, foi tudo natural foi tudo natural, foi tudo natural e isso faz muito sentido pro que eu tô vivendo hoje porque o fato também de eu ter me desvinculado da marca de cerveja tá me fazendo atrair vários outros parceiros que hoje fazem mais sentido pra mim entendi e reforço eu, não que eu tenha parado de beber sabe, tem gente que me vê meditando e fala ah, a Aline virou Buda a Aline agora é só espiritual não virou Buda mas é outra responsabilidade é uma outra responsabilidade que eu tenho eu sinto que realmente é uma missão e assim, é a minha contribuição social, energética pro planeta diante de todas as bênçãos que eu sempre recebi e venho recebendo cada vez mais então hoje realmente não fazia sentido pra mim é, talvez o amadurecimento, né amadurecimento, é tudo é fase de vida tudo, fase de vida exato, tudo junto assim com seus vinte e poucos anos, amor isso todo mundo tem bebe uma cervejinha exato uhul, festa exato a gente ainda tá nesse momento sim, no caso a gente ainda tá vivendo isso eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet igual a mim que eu tô fazendo aqui agora há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, ó consumir conteúdos dentro de plataformas e eu quero ensinar definitivamente isso pra você se você quer aprender como fazer isso clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí